MÚSICA Abre a janela e deixe a luz secar Pra acabar de vez com a escuridão Nossa cidade quer de volta a alegria E a esperança que um dia iluminou seu coração Eu quero força e coragem, eu quero ver decisão Eu quero a voz que comanda, que manda e dá direção Eu quero ver compromisso, eu quero tudo isso aí Eu quero experiência, eu quero limpar, sair Competência aí, experiência aí Esperança aí, limpar, sair Descomplica aí, muda tudo aí Tá voltando aí, limpar, sair Eu quero mais pro meu povo, que ele merece sonhar Eu quero ele de novo, a gente não pode errar Pra cuidar bem da cidade, pra consertar isso aqui Testado e aprovado, só ele limpar, sair Competência aí, experiência aí Mais escola aí, limpar, sair Segurança aí, mais saúde aí Mais transporte aí, limpar, sair Tem tanto carro na rua que tá difícil de andar Tá tudo engarrafado, parece que vai parar Pra cuidar bem da cidade, pra consertar isso aqui Testado e aprovado, só ele limpar, sair Desengarrafa aí Desengarrafa aí, desentope aí Acelera aí, limpar, sair Descomplica aí, muda tudo aí Tá voltando aí, limpar, sair Tristeza não se mede com palavras Sim